Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca viu, o canal mais africano de toda a internet. Eu sou Ismael e eu te levo a conhecer notícias atualizadas sobre o continente africano. Se você caiu aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do nosso canal do YouTube, fique sabendo, tem o botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve que ajuda demais no crescimento e também na divulgação do nosso canal, que isso é muito importante para a gente continuar crescendo e levar esse conteúdo sobre África para mais além. E se você já conhece o nosso canal, já assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito, também se inscreve, pois é fundamental para a gente chegar aos nossos 95 mil inscritos aqui no YouTube e logo, logo batemos a nossa marca de 100 mil inscritos aqui no canal do YouTube, tá pessoal? Então, o YouTube também me notificou que muita gente assiste o nosso canal, mas não é inscrito, olha aí, 70%, mais de 70% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos, então também se inscreve, que ajuda demais e também já deixa o teu like aqui, que é muito, mas muito importante. Recentemente, eu lancei um e-book chamado África para a Sala de Aulas, você que gostaria de conhecer muito mais sobre o continente africano, aqui você pode conhecer muito mais sobre África, então tem um valor simbólico, por exemplo, você não sabe por que África chama-se África, você sabe que você conhece personalidades africanas para além de Nelson Mandela? Então, nós temos aqui nesse e-book tudo isso e muito mais para você aprender sobre África, tá pessoal? Então, bora para o nosso vídeo, o vídeo de hoje fala sobre o Reino Unido quer o continente africano para si, quer o continente africano para eles, então vamos entender por que que os ingleses querem isso aí no continente africano, por que que eles querem a África para eles, tá? Então, bora lá, bora lá ver aqui a notícia que é do jornal RFI, tá? RFI, diz assim, Reino Unido em negociações com Angola e Cabo Verde para acolher imigrantes ilegais, né? Ele diz aqui que a proposta, a proposta de lei do governo britânico para deportar imigrantes ilegais para o Ruanda volta nesta segunda-feira, tá? Então, voltou na segunda-feira 15, eles colocaram 15 de outubro, mas não 15 de outubro, tá? É 15 de abril, tá? A Câmara dos Comuns para uma nova série de debates e votações, votações e emendas aprovadas na Câmara dos Lordes. A Câmara dos Lordes é a Câmara do Reino Unido, tá? De acordo com os órgãos de comunicação de Times e BBC, de Time é um jornal e BBC também é um outro jornal também britânico, tá? O executivo está em negociações com outros países, nomeadamente Angola e Cabo Verde. Estão na lista de opções. O que que acontece? Como vocês podem ver, essa notícia é de hoje, 15 de abril de 2024, tá? Então, olha só, essa aqui, 15 de outubro que aparece aqui, é 15 de abril. Eles erraram aqui, tá? Eles erraram aqui. Então, essa aqui é o primeiro-ministro inglês, o primeiro-ministro britânico. O que que consiste nesta lei, tá? O que que ele, o que que, por que que o Reino Unido quer o continente africano para si? É que durante, nós sabemos que o Reino Unido saiu da União Europeia e ainda assim o Reino Unido recebe vários imigrantes ilegais. Ou seja, eles vão querer deportar esses imigrantes ilegais, tá? Eles querem deportar esses imigrantes ilegais. Quando aprendem essas pessoas, eles querem mandar, ao invés de mandar de volta essas pessoas para os seus respectivos países, eles querem mandar para países dentro do continente africano, independentemente da nacionalidade desse país, dessa pessoa melhor que eles receberam, tá? Por exemplo, Angola e Cabo Verde que estão numa lista de países que o governo britânico admite abordar para receberem imigrantes ilegais do Reino Unido, tal como negociou com o Ruanda. Ruanda também é um outro país africano que eles querem mandar esses imigrantes ilegais. Eles mandarem, né? Vão mandar esses imigrantes ilegais para o Ruanda, né? Eles fizeram acordo com o Ruanda recentemente. Então, a informação ainda não é oficial, mas já foi avançada pelos dois principais jornais britânicos, The Times e também a BBC de Londres, tá? Então, segundo o diário britânico, Londres está atualmente a negociar com a Costa do Marfim, para além que Angola e Cabo Verde tenham outros países no meio desta lista ainda. Tem a Costa do Marfim, o governo britânico está a negociar com a Costa do Marfim, com Botsuana, que são países africanos, com a Costa Rica e com também a Armênia, né? Para repetir o mesmo tipo de acordo que fez com o Ruanda. Ou seja, o Ruanda vai receber imigrantes ilegais, ou seja, ele pode receber criminosos, pode receber pessoas boas, más, diferentes tipos de pessoas em seus países. Então, olha só, esse país, independentemente, se o país tem problemas sociais, por exemplo, o país pode ter muito mais. Se o país tem fome, pode aumentar a fome. Se o país tem desemprego, pode aumentar o desemprego. Então, isso aqui é um absurdo os países africanos aceitarem isso. É um absurdo isso, os países africanos aceitarem essa condição, né? As autoridades ruandesas aceitaram receber centenas de requerentes de asilos nos próximos cinco anos, em troca de 400 milhões de libras. Quase 500 milhões de libras. Então, quase que 1,1 milhão ou bilhões de dólares. O Ruanda apresenta-se como um dos países mais estáveis do continente africano. Mas vários grupos de direitos humanos acusam o presidente Paul Kagame de governar num clima de medo, sufocando a dissidência e a liberdade de expressão. Então, o governo do Ruanda já tem esse clima. Então, isso pode piorar no Ruanda, como eu já falei, que realmente pode causar um estrondo muito grande na estabilidade, por exemplo, do Ruanda, que é um dos países mais estáveis do continente africano. Ainda nessa lista, o governo britânico tem a opção de poder explorar mais outros países, como Angola e Cabo Verde, como já falamos. Tãozânia, Tãozânia, Senegal, Togo e também Serra Lioa. Então, esses países podem cada vez mais também receber esses países. A falta de meios e estruturas locais, escassas relações bilaterais, escassas relações diplomáticas e potencial oposição da opinião pública são alguns obstáculos identificados. Ou seja, muitos países não querem. Por exemplo, a Guiné-Bissau foi rejeitada devido à instabilidade política. Marrocos, Tunísia, Namíbia e Gâmbia terão rejeitado explicitamente negociar sobre esta matéria. Então, bem haja Marrocos, bem haja Tunísia, bem haja Namíbia, Gâmbia, Gâmbia, que é um país pequeno, pequeno em termos de teoria também, em termos de território e também pequeno em termos de economia, rejeitou isso, rejeitou isso de países, de eles aceitarem imigrantes ilegais nesse tipo de matéria. O primeiro-ministro britânico, Richie Sunak, que é aquele cara que apareceu na foto, uma foto que apareceu aí, considera esta proposta de lei essencial para dissuadir imigrantes que atravessam o canal da Mancha, o canal da Mancha é o canal perturado da Inglaterra, em pequenas embarcações como barcos insufláveis. No primeiro trimestre de 2024, o número de imigrantes ilegais que entraram no país aumentou 41,7% em relação ao primeiro trimestre de 2023, atingindo um nível recorde. Então, vocês podem ver, pessoal, vocês podem ver aqui que cada vez mais o Reino Unido não quer imigrantes no seu país, não quer imigrantes, e uma forma de expulsar esses imigrantes é mandar eles para outros países. Ou seja, criminalidade pode aumentar, a falta de emprego vai aumentar, todas as questões sociais vão aumentar. Então, esse é um absurdo. Os países africanos, os líderes africanos, não devem permitir isso. Não devem permitir isso. Não devem ser permitido isso. Isso aqui é uma falta de respeito. É uma falta de respeito com relação aos países do continente africano e também para outros países que não fazem parte da África. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre isso. Será que a minha opinião aqui, será que o que eu estou falando aqui é certo, é errado? O que vocês acham sobre isso? Então, deixa aqui nos comentários, pois o teu comentário é muito importante para nós. Então, deixa aí o teu comentário para que a gente entenda o que está acontecendo. Será que os países africanos devem perceber isso? Ou devem aceitar isso em troca de um bilhão de dólares? Será que isso é fundamental? Será que isso vai resolver os problemas sociais desses países africanos? Ou de outros países, como por exemplo Costa Rica, que também já vivem vários problemas sociais e aceitar mais outros imigrantes? O que vocês acham sobre isso? Deixa aqui nos comentários, que é importante o teu comentário, para que a gente possa saber o que vocês acham sobre essa situação. Então, pessoal, deixa o teu like aqui e também se inscreva no canal, que é muito importante, né? A meta desse vídeo são 200 likes, tá, pessoal? Então, deixa aí teu like, que é muito importante. E também rumo aí aos 95 mil inscritos aqui no canal. Pessoal, você quer ter o teu nome passando aqui embaixo? Aqui embaixo? Então, pessoal, se inscreve no canal. Também você pode ser patrocinador do canal aqui, tá, pessoal? Patrocinador do canal. E mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.